Música O presidente da Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins, afirmou durante a audiência pública que o governo do Estado precisa intervir na prestação do serviço ferroviário, atualmente sob responsabilidade da Supervia. Durante um longo debate nesta terça-feira, a Frente Parlamentar, Pró-Ferrovias e a Comissão de Transportes discutiram a importância de solucionar os problemas no transporte de passageiros. A atual concessionária não enviou representantes para a reunião, e em nota, lida pelo deputado Luiz Paulo, alegou compromissos de agenda. Em 2022, a Lerja aprovou o relatório final da CPI dos Trens, com uma série de recomendações para a melhoria do sistema ferroviário. Para o deputado Giovanni Ratinho, que usa o meio de transporte, a situação se agravou ainda mais e é preciso uma intervenção do governo. No momento da CPI e das vistorias, foi detectado durmentes abandonados, favelização, lixo em torno da malha ferroviária. É um descaso danado o tráfico implantado em certas plataformas. Não temos cobertura adequada, banheiro, acessibilidade. Então, o que a gente almeja, o que a gente espera, através dessa audiência pública, é que melhore, ou que saia, que retire essa empresa, que está prestando um péssimo serviço para a população, que tanto precisa desse transporte em massa hoje. E eu tenho fé, conversando também com o nosso secretário de transporte, o Austin Reis, que ele também almeja que saia definitivamente, o Estado possa retomar o controle dos trens em nosso Estado e voltar a atender a população de forma adequada, que é o que almejamos. Para o presidente da AG Transp, Adolfo Konder, são muitos os desafios diante das reclamações sobre a supervia. E a empresa já foi autuada e multada em diversas situações. Como agência fiscalizadora dos transportes, ele destaca a participação da AG Transp nos debates como mediadora, buscando a solução dos problemas. Debates como esse aqui da frente parlamentar, das ferrovias, como da comissão de transporte, em conjunto, são fundamentais com a participação do poder executivo. E o papel da agência é esse papel mediador, obviamente com a visão para a população, focada no bem para a população do Estado, então, entre poder concedente e concessionária. Coordenador da frente parlamentar pró-ferrovias, o deputado Luiz Paulo cita as oportunidades dadas à concessionária durante os últimos anos. O parlamentar diz que é necessária a ruptura do contrato e um planejamento do governo para dar continuidade ao sistema de transporte ferroviário. A Supervia, conforme declarou a mídia, afirma que só tem recursos para dois meses de operação. Então, ela está dizendo, quero ir embora. O serviço que ela presta é de péssima qualidade. Todas as oportunidades de recuperação que foi dada a ela, ela não correspondeu. Então, precisa haver a ruptura. Se vai ser uma intervenção, se vai ser encampação, tem que ter um modo jurídico de resolver, pela Procuradoria-Geral do Estado e na Justiça, porque isso tudo precisa de um processo judicial. E precisa-se ter um plano de contingência. Depois da ruptura, o que o Estado faz? Ele entra com a central e assume os 2.500 operários, maquinistas, bilheteiros, etc., etc., e dá operacionalidade ao sistema. Me parece uma solução mais rápida, desde que devidamente planejada e organizada. E, posteriormente, pensa-se em soluções de desdobramento. Quem opera, quem mantém, não dá mais. É para ser sistema de concessão com autorga, tudo montado em valor de tarifa para remunerar a concessionária. Legenda Adriana Zanotto